Boca assada e o bolo é todo costurado. Testagem. Testagem. Testagem é o teu homem. Tudo é uma loucura que eu fiz, você pode ficar com isso, né? De nada, o coração não vai ficar com essa festa. Não seja que o meu gasto serve um bom telescópio. Tudo, mas pega a nossa filha e toma conta com a sua mão de pé. Mas tudo que a gente quer fazer isso, é doido. A gente deve ter que ir para a nossa filha, não é? Mas, Santinha, é toda a vida disso. A vida é o pastor. O que tu chama para a gente tomar? Se eu te mandasse na festa, a promontos, a nós tomar a nossa mulher no meu filho, o suíço. Se eu te mandasse, a gente ia marcar a festa. Olha, Santinha, um negérico. Um negérico, se você for bom, tem que ir umas pedras ali no sertão. Mas agora vamos lá. E o que tu não deixa? Santinha, se eu te enviar nas palavras, isso é contrato. Quando se passa tudo mesmo, tudo não sai de nós. Nosso mundo é aqui mesmo. Se nós sair daqui, nós podemos olhar alguma coisa. Mas não, não estou acontecendo mais nada. Tanto gostoso que saíram, morreram essa filha. Sou tu não é nóis, mas o povo tá bom. Ah, é, esqueci que você é muito famoso, né? Quem vai dizer que tu não é? Quantas vezes tu já entrou em casa de falas deles, dizendo que estava atrás de uma mausrião, que era chefe de golando, que não teve um, que disseram que tu era tudo. E quem há de dizer em Minas Gerais? Eu não lavo isso aqui não, aqui não é só, mas nós vamos olhar para o alto. De onde bater a pista, aí nós queimamos, uma hora, uma coisa a nós, e tu sabe mesmo, que eu não passei, se eu passei a bater a lavada, de polícia, nem de juiz. Mas tu não era tão amigo do governado. Já disse que eu não tenho amigo, nem quero. Eu confesso aqui em Renato, eu confesso a meu patinho, que é um doce na minha vida. Mas ele mesmo, tu sabe desta hora, ele mesmo já viveu, se eu confesso que uma hora é uma, outra hora é outra. Vai falar logo que parecia, tu é? É mesmo? Ah, sim? Eu estou só dizendo que basta eu confiar em mim mesmo, chega! Música o 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